Muitas mulheres recorrem a coquetéis de remédios para acabar com a cólica menstrual. Algumas dores são tão fortes que algumas chegam a desmaiar e precisam ir ao hospital para receber medicamentos diretamente na veia. Pensando nisso, uma startup nos Estados Unidos criou um dispositivo que dispensa o uso de remédios para acabar com as dores da cólica menstrual. Chamado de Livia, o aparelho usa uma tecnologia baseada na teoria do portão. Desenvolvida em 1965 pelo neurocientista Patrick Wall, a teoria explica a influência da estimulação na pele para aliviar a dor. Segundo ela, a dor estimula as fibras nervosas a beta e C, que são responsáveis por levar os estímulos nervosos da dor até o cérebro. No entanto, quando estas fibras são estimuladas da maneira correta, os sinais da dor não chegam até o cérebro. No caso do dispositivo Livia, dois eletrodos fazem o trabalho de interromper o envio desses sinais a partir de pulsos específicos. Basta colocar cada um desses eletrodos na região do ventre e ligar o produto. Segundo a marca, a invenção pode funcionar por 15 horas seguidas com apenas uma carga de bateria, ou seja, tempo mais do que suficiente para acabar com aquela dor insuportável. O produto foi apresentado pela primeira vez na plataforma de crowdfunding Indiegogo. A campanha deu tão certo que agora ele já está à venda no site da startup por US$ 149. A startup envia o Livia para o Brasil mediante uma taxa de entrega. Apesar de o dispositivo ser uma alternativa bacana para quem sofre com as dores menstruais, vale ressaltar que não foram feitas pesquisas ou testes científicos que comprovem sua eficácia. Este foi o Arena Tech. Até a próxima!